Você mandou lá ou intacto? Joga um negócio aqui e já vou entrar lá É muito diferente, Soluteon Se você fica um tempo em jogar, faz muita diferença Eu vou te mostrar aqui um negócio Dá pra vocês entenderem Ah, intactizeira Opa, salve Tá transmitindo pelo PC? Tô transmitindo pela placa de captura Tá Se ficar mais fácil pra você? Não, não é mesmo Você jogou mata-mata já? Já Ah tá, vai jogando Tô tentando acostumar o máximo com o delayzinho que realmente tem Do PC pro Pro console Delay? É Mas delay é difícil, mano Minha voz tá tranquila aí? Tá de boa? Se você estiver falando, eu não tô ouvindo nada Não, tá beleza, tô ouvindo, pode jogar Ah Beleza Hum, achei que não tava, hein? Ah O jogo não tava, não? Corridinha criativa ali, mas Uhum Deu ruim Boa noite, Osmar Rapaziada O intacto tá jogando Ah Se vocês quiserem fazer perguntas até sobre o jogo dele Eu vou tentar ajudar vocês também, mano Quanto vitória com esse time? Peguei... Ah, com esse time eu ainda não joguei não Ele tava bem mais fraco, eu peguei Rank 4 Aí eu consegui fazer uns DME e ficou mais de boa Mas com a minha do PC eu peguei Rank 1 No PC é muito bom de jogar, mano É muito bom Depois que você aprender a jogar certinho, você vai pegar só Rank 1 Realmente Rank 2 Vai ver O cara mexeu bem ali Só que eu tenho um problema Tipo assim, eu tô no Rank menor agora aqui Eu fico subestimando os caras, velho Ali... Ali eu achei que você... Finalizou mal, mano Sim Ficou de frente pro goleiro Não ajeitou o corpo antes Tava correndo Finalizei de qualquer jeito, né? É Isso aí me tira muito gol na WL, assim Principalmente em jogo difícil Então, eu vou falar tipo Chegou tem que fazer, mano É Mais WL Chegou tem que fazer mesmo Não pode dar mole não, mano Olha, ó E você já tinha um bicicleta também Você tá forçando demais a jogada Aham Demais, demais, demais Forçando de novo Forçando de novo Quanto mais reforçar com o jogo Pior fica, mano Não adianta, entendeu? Aí eu tinha tentado dar a corrida criativa ali pra ele correr de lado Não... Então, mas ali já deve ter tocado pra trás há muito tempo já Aham Ali, tipo... É isso que eu tô falando pra vocês Quando chega perto do gol, mano Quanto mais perto do gol você fica Tá? Mais pra longe você tem que ir Tipo Não queira ir pra frente Tenta ir pras laterais e voltar pro meio Toda vez que você vai pra frente Quanto mais pra frente você vai Eu agora expliquei Mas a defesa do cara tá pronta, né? Tipo Sim Agora, ó Tá fechado? Eu tô aí de novo, ó Viu que eu falei pra você? Eu já teria voltado a bola Teria voltado a lateral Igual agora Vem pra lateral, ó Aí não vê? Vira do outro lado já, ó Tá vendo? Então se demora, ó Tem que ser rápido Já pegou, ó Não corre Já tá fechado? Volta a bola Ih, já entra e tabela com alguém pra trás E... Aí agora Esse tipo de jogada é ruim que você vai ficar preso, ó Aí você vai ter que botar a bola Entendeu? Entendi, entendi Esse jogada você não corre pra frente Você não vai, mano Se igual agora, ó Volta pra trás, tá fechado, tá vendo, ó? Fica andando Só que aí você tem que andar agora Tem que aprender a andar com a bola E deixar o cara em cima de você, tá vendo? Tá marcado, hein? Fica andando, ó Não toca a bola não Deixa o cara em cima de você Na hora que ele tirar os caras Você acha que vai achar o passe, ó Isso, fica aí Ó o cara atrás, o volante atrás Já tá livre Tá ali, voltando atrás Aí agora faz mais um E aí acha o passe Faz o gol Aí sim, ó Aí tipo igual agora Você recebeu na área Pra que você tá inventando pedalada, girar? Ali é simples, mano Pegou na área Não, você só vai esperar o cara vim O cara vem em cima de você Você vai tirar ele Vem apoiando, ó Não força Volta Fica andando Isso, espera o cara vim Essa jogada não tem pra que você tocar Você vai tocar, vai tocar pra quem agora? Pra trás, ó Tá vendo? Que é o volante, né? Pode crer É, você não força jogada Você tem que andar e esperar a jogada Essa é a parada que você tem que aprender Esse finalzinho aí que eu dei a pedalada bucha ali Até vale, né? Tipo Do jeito que você criou ali, sim Entendi Do jeito que você criou, sim Mas eu acho que a pedalada bucha Ela é muito boa, mano Pra fazer no... Do meio campo ali Quando um contra-ataque Quando você pega um cara Eu não... Eu não uso muito essa pedalada Porque igual eu tô te falando Se você fizer a jogada certinha Se você fizer a coisa certinha Se você fizer a coisa certinha Você não vai precisar fazer pedalada Você não vai precisar de elástico Porque a jogada é dezembro, mano É só você olhar os caras Sim Vou te mostrar agora, hein, ó Ó, igual agora, ó Vai correndo pra ponta Vai pra ponta Quando tiver apertado anda agora Agora anda E não vai pra frente, ó Entendeu? Esse é diferente Tipo assim, ó Todo mundo, mano Em todos os níveis Em todos Não importa se o cara é elite 1 Elite 2 O cara é profissional O cara é médio O cara é não sei o que Todos, 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 todos Todos vão correr em cima da bola Todos Só que o problema é o seguinte O cara corre em cima da bola Se você corre pra frente Então você vai tombar, mano Você vai trombar um com o outro Então, se você sabe O cara vai correr pra cima de você Por que você não espera Ele em cima de você Vai tirar o cara da posição Aí você acha o passo, mano Eu vou falar um pouco pra vocês Sobre o nosso novo parceiro ABC Game Que vai estar com a gente Todos os dias E nessa temporada Todo do UFC Que tá chegando Então, pra você que não sabe É só clicar nesse link Que vai estar aqui na descrição do vídeo Pra você fazer o seu primeiro registro E ganhar até 300% de bônus No seu primeiro depósito Mas tem que ser feito Em até 20 minutos Depois de fazer o cadastro, tá bom? Pra liberar o bônus É muito simples, cara Você precisa fazer Colocar até 11%, 12% Do valor da aposta Nas apostas expositivas, tá bom? Então, vou deixar pra vocês aqui Muito obrigado a todos vocês Pela confiança E obrigado mais uma vez BC Game pela moral Tamo junto, é nóis Valeu! Agora, agora, ó Esse espaço não precisa dar Precisa reforçar É, você tirou o atacante de posição Agora você já tá sem parte nova Vai ter que achar o passo pra trás Aí vai ficar pressionado, ó Ali, ó Viu que você não consegue achar espaço fácil? Sim O certo anda pra trás Não toca Deixa ele vindo atrás de você, ó Tá vendo que vai marcar o passo? Hora que você achar o passo no meio Você toca lá, ó Já tá em cima Estava duas vezes livre Vai 1, 2, acha o passo Gira Vai, acha o passo Pode tocar que passa Não precisa ter medo Espera E lá em cima Tem que ser lá em cima Aí dá pra você tá Tá vendo que eu tô te falando que você vai pra frente? Mano, não vai pra frente Abre o time dele Vai pra trás Pra chamar ele E depois Você quando tocar na área Você só vira, mano Você não pode demorar E ter a confiança de que Ó, vem pra ponta Vem pra... não força Isso, vem andando Não toca Isso, deixa aí Calma, não vai pra lá ainda Fica aqui Boa Boa Isso Força aí, né? Exatamente Aham, exatamente É o que eu tô te falando Anda, mano Anda, volta Ó, prenda aqui Aqui já foi Aqui já foi várias vezes Mas espera e volta pra cá Não vai, volta Dá o balão de cá de novo Entendeu que eu vou te falar Ó, vai virar do lado Isso Anda, não toque de primeira Anda, o seu alante vai tá lá atrás Ó, vai tocar lá atrás Que vai tá aparecendo lá atrás Isso, acho o passo da frente Aí tá vendo que você tá virando Quando você, quando você vira o jogo agora ó Vai pra ponta Você vai achar o volante atrás Já tá lá aí ó, tá vendo ó Viu o que tá atrás ali ó Olha o outro aqui embaixo Aí vira e faz o gol Tá vendo que é fácil ó Quando você faz a jogada certa Sim Você não precisa dominar a bola Você não vai ter que girar Dá elástico Dá pedalada Nada Se você fizer só essa jogada bem feita Você sempre vai achar o seu atacante Na posição de receber Andar E fazer mano Quanto Você que pedala demais tá inventando Você que acha que tem que fazer playlock demais tá inventando Tudo que você fizer tá inventando ó Não força Volta Tá vendo ó Ali você forçou ó Tá vendo que que tá É eu fiz a corrida criativa assim Não mas você fez a criativa Mas forçou o passo Faz a criativa mas não toca mano Espera Olha lá Não toca, espera Diga aqui A hora que você achar o seu volante lá em cima Isso Agora vai lá em cima Isso mais um lá em cima Toca mais um Ah eu já ia de perto Isso não mas eu tô pra te mostrar Que toda vez que você vai Pra sempre dar certo né Não ali Você fez a jogada certa Eu tô te mostrando que Andando e fazendo a escadinha Você sempre vai ter um passo pra cima Você sempre vai ter um passo pra cima Sempre mesmo mano Sempre Vai ter um passo pra cima E a jogada fica fácil Pácil 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 O negócio é Não fazer essa jogada com o boneco errado né Não 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 forçar mano É só não forçar mano Não é que é o boneco errado Você pode fazer com qualquer boneco O problema é que Quando você sai a bola Você tá correndo pra cima Pedalando e pra cima Elástico e aí não adianta entendeu Sim Vira o jogo Isso Vem Ó Se você andar e ficar esperando ele não tocar a bola Você vai ver que vai aparecer o seu volante lá atrás ó Já apareceu Lá em cima Mais um em cima Aí você anda e faz o gol Aí tá vendo que eu falei Ali você tem que andar Porque você já chegou dentro da área Aí você só anda Desvia do cara e faz o gol É exatamente isso Pô esse loterback aqui é bizarro É bom Ele já tinha uma cartinha boa já Olha não vai pra frente Não vai Espera isso Achou espaço Olha atrás Já tá livre Atrás Isso lá em cima Toca lá em cima E gira Gira anda Para de chutar em primeira boca de xerana não é Você é bull Anda moço Anda Deixa o cara Ele vai em cima de você Tô te falando que ele vai em cima de você moço Para de forçar a bola Espera que ele vai em cima de você velho Isso achou Mais um Mais um Mais um Anda Anda Isso Vira e faz o gol Vira e faz o gol Vai indo Isso Isso Faz o gol Viu o que eu tô falando com você Isso É que você tem que pagar de ser burro Se você ficar ansioso Nervoso Forçar a jogada Não vai adiantar mano Agora se você fizer isso aí ó Você vai brincar de fazer gol Você vai fazer gol bonito Jogada fica fácil mano A gente vai tentando abreviar as paradas né Tipo ó Já começa a tentar forçar os bagulhos É bizarro Quem tem mais disciplina ganha isso aqui Por isso que eu falo Você tem que treinar só fazer o sede Depois você aprende a fazer o sede Acabou mano É o mais louco assim Tipo que a galera Acha Pô impossível Pegar rank 1 mano Eu jogando errado eu peguei rank 1 Pega Não e assim ó O que que é mais foda galera Não compreende Até você que por exemplo Que é um cara inteligente Que joga os jogos Jogos muito mais difíceis que o FIFA Não compreende É assim ó O FIFA Ele é um jogo E se você treinar você fica bom Como qualquer outro jogo Só que tem algumas lógicas Que a malícia do jogo Quem joga futebol por exemplo Já vai ter claramente Mas é Quando a gente fala por exemplo assim ó Cara só anda Aí o outro fica assim Mas como é que você anda de jeito Você aperta R1 Não é só andar Ah não mas você faz isso Não é só andar mano Ah mas é o que eu faço Eu não consigo fazer igual você Sim porque eu já faço há muitos anos É Então Vai depender de Cheguei de novo Isso vai andando Não foge Não aí Volta Aí tá vindo fechado Tá vendo ali ó Você chegou na linha de fundo Ele vai marcar a linha de fundo Aí você só dá uma voltada Acha um passo do mesmo jeito Mano você vai fazer toda hora o gol Toda hora Toda hora Que isso Nossa que roubo mano Uhum Ó jogo acabou já Andar Será Se você for pra frente você vai perder a bola Aí tipo agora você anda Vai andando Vai mais um lá em cima Aí você faz o gol Meu Deus Para Anda com a bola Eu achei que ele ia Você achou a cabeça da chibata Anda com a bola mano Deixa o cara vir em cima de você Ele vai tirar o goleiro Vai Vocês tem um tesão de chutar rápido De correr De acelerar Que eu não consigo entender mano Anda com a bola O mais difícil que você já fez Chegou na cara do gol Aí você tá você e o goleiro Em vez de você só andar Você tá chutando Você tá com mais medo do goleiro Do que o goleiro de você Eu esperei ele mexer Não mexeu Eu tiltei Anda Quanto mais você andar Quanto mais você parar De querer inventar De elástico De pedalada De faz só o simples Muito bem feito Você vai reparar Que você vai evoluir tanto Vai chegar uma hora Você fazendo caraca mano Não sabia que era tão fácil jogar assim Ah mas é fácil É fácil mano É fácil É fácil Essa jogada Que eu tô te falando Você fazer agora Eu já te falei acho que mais de ano É a primeira que você me ensinou Então aí toda vez que eu te ver jogar Eu vejo que você não faz ela Aí eu te falo Aí você joga Caraca é fácil mesmo mano Agora eu vou fazer Vou melhorar Aí daqui passa um pouco Eu te vejo de novo Você tá jogando errado Aí você tá sempre jogando errado É o que eu falo pra você É o vício mano Então mas é treinar mano É pegar tipo Já que você gosta Já que você tá querendo melhorar É aprender o que As coisas certas E evoluir mano E eu vou te falar Que cansa bem menos jogar assim Nossa muito menos Vai muito menos Muito menos Muito menos Você vai tipo Tranquilinho É a forma né É tipo bolo Exatamente 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 mano Tu tem a forminha ali mano Você faz 50 bolos Mas se eu for fazer na mão Aí você cansa Eu vou dar um exemplo Pra você entender O tanto que é lógico E a galera complica Você mesmo complica muito Essa jogada só pra você Eu acho que já expliquei em live Mais umas 4 ou 5 vezes Eu vou te mostrar um negócio Caraca Vou tomar 15 Ó que golaço Nossa Nó Caraca Essa pergunta que eu vou te fazer Uma mulher que ela tem que fazer Um bolo de cenoura Ela tem que fazer 50 bolos de cenoura durante o dia Correto? Sim Acho que ela usa 50 receitas Ou ela usa a mesma receita por 50 bolas? A mesma sempre Vai ser a mesma sempre E as vezes Tipo assim Que nem eu falei Ela tem a forma já Aí Porno pré-aquecido Tá tudo pronto Tá tudo pronto Só que sabe qual vai ser o diferencial? O diferencial vai ser o seguinte Um vai querer com cobertura de chocolate Um vai querer com recheio de coco por exemplo É Então A base nunca vai mudar Por que que eu brigo tanto pra vocês aprender essa jogada? Caraca Esse cara aqui sabe de alguma coisa É Essa jogada Vocês precisam aprender mano Vocês precisam aprender que essa jogada ó Tá vendo ó Esse cara é Mano não tem bobo no rank 3 não mano Que isso Tá vendo ó Você tem que aprender o seguinte A jogada base vai ser sempre a mesma A receita do bolo vai ser sempre a mesma O que vai diferenciar É os detalhezinhos Saber um timing de shot Usar uma chapada de fora da área Sim Entendeu? Não Todos os coaches eu falo sobre isso mano E a galera não aprende Ó forte você não vai aí Não Tô só esperando Ó Vem Pode tocar Agora só lá atrás o volante Você tá ali lá atrás Tá atrás 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 Não é volante atrás lá ó Lá atrás Não é pra dentro da área Quando eu falar pra trás É pra trás mesmo É lá no volante lá atrás mano Pode cair Cara é tão bom que ele vai pegar né Ó peste tarde Peste tarde Peste tarde Aperta replay Olha aí Então Volta jogado Volta 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 Vai Vou votar Volta 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 muda a câmera e a câmera e vai para frente apesar para acabar o tempo ó vai achar que quando ele passar agora agora ó agora você vai achar o volante atrás olha o outro cara se eu nem se espera de aula aí quando o outro recebe já vai estar alguém livre do seu ataque ó se você tocar ali atrás o outro volante tá livre aí você achar o boi tchau tu acha que ficar na marca do pênalti eu sempre gosto de olhar na marca do pênalti mano na marca do pênalti o cara o atacante seu os entravantes sempre vai funcionar ali mesmo sempre e no alto nível é muito assim né o cara é não força espera isso pode isso manda o lateral passar aqui embaixo isso toca nele toca nele isso espera lá no meio isso isso lá em cima mais um para frente vira e faz gol aí vira vira o cara para de chutar a boca de xeranha anda cu de égua mano mais difícil chegar ali não chuta de primeira não anda cara anda pelo amor de deus para de chutar e lá atrás de novo isso pode dar isso anda não chuta na loja para de novo tá ali tá anda cara anda não toca só anda isso anda velho não toca isso 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 virou um sub isso você tem que aprender isso cara vai vô mim mano ó calma espera isso atrás já tá atrás já tá Já tá. Mais um. Anda. Anda, vira e faz o gol. Vira. Aí, vai. Aí. Entendeu? É isso aí, cara. É só fazer isso aí, mano. Não é pra você correr, não é pra você pedalar. Você escutou falar pedalar, por exemplo? Aí a outra você pedalou. Eu falei, é pra você correr? Não, aí você correu. É o que eu tô acabando de falar. É que vocês são burros, vocês não percebem. Você fala, não faz, vocês fazem. Fala pra você fazer, você não faz. Então, só anda com a bola. Deixa o cara em cima de você. Sai pro lado contrário. Aprende a proteger a bola com o cubo de jogador. Ó, o cara fez a mesma jogada que você, ó. Fez, fez. Ele fez. Viu? Ele fez a mesma coisa, velho. Rapada, é muito difícil de marcar, velho. Eu já sabia que ele ia fazer. Nenhum assim. Não tá, mano. Essa jogada é chata. Todo, mano. Todos os profissionais de FIFA. Todos, todos os profissionais de FIFA jogam dele. Esse cara aqui é conta de cliente, né? Tá subindo. É, é, é. Um amigo. Mano, todo profissional de FIFA joga desse jeito. Exatamente dele. Todo. Passou. Boa. Calma. Agora eu já posso tocar. Não, calma, calma. Respira. Isso, respira. Isso. Vai. Atrás. Mais um. Mais. Isso, pra frente. Vira e faz gol. Não, ainda fez sede. Não tá vendo, ó? Vai por mim. Você viu que você queria correr pra aquela hora? Você ia perder a bola, mano. Já ia tocar no Bob Chow. É, é. Você ia perder a bola ali. Calma. Faz o que eu tô te falando, mano. Você vai fazer o gol. Ó, o cara ainda se afobou já. Ah, é. Ó, agora. Mesma coisa. Mesma coisinha. Não toca. Espera. Se tiver atrás, livre. Isso, espera. Ó lá, de novo. Mais um. Mais um. Ó, livre. Anda. Agora vira pro outro lado também. Uma vez, se você quiser, né? O cara já... O cara... Aí toca lá. Aí, isso. Vai se você quiser. Olha lá. Meu Deus do céu. Você viu isso? Você deu uma guia espinha ali. Não, mas você fez certinho ali. Depois que você já tá andando, aí é que lá. Esse gosto de você tomar. Ó, isso aí é um gol de burrice aí. Nossa, é uma... É. O cara tá, ó. O cara tá lá na lateral com uma bola. Você pegou o modo de correr lá em cima dele. Eu acabei de explicar. Você não tem que correr atrás da bola, mas tem que marcar o gol. Proteger o gol. Protege o gol. Espera. Ai. Eu ia dar só o balrozinho e gol também. Ó. Testei o long ball, deu certo. Calma aí. Vai, vai. Calma atrás dele. Faz um em cima. Ai, aí. Anda. 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 Era pra andar. Quando eu apertei o quadrado, eu falei, anda. Anda pra frente. Deixa o cara vir. Deixa eu tô meio de lado, assim. Meio que pra outro lado. Meu Deus do céu. Foi bom. Mas foi bom. A jogada deu certo. A jogada não falha, não, pô. Sim. A jogada não falha. Se fizer certo, ela não falha, velho. Eu alternei só um pouquinho, você viu, usei o R1 L1 ali e o cara já ficou de xereca. Não, mas aí a criatividade é só. Eu falei, a receita do bolo vai ser sempre a mesma. Agora, de vez em quando, é bom você botar um chocolate, inventar um negócio aqui, outro ali, tá ligado? Uhum. Pira, esse espaço pro volante, pro outro volante, pra dentro da área, é só no X? Não, é com um chute que dá uma égua. Você toca um... Vai tocar pra trás. Você tá vendo? Mas tava marcando, além de fundo. Você sabe que vai tocar pra trás. Igual agora. Sai no ensino dele pra queimar, que passa no meio. Já fica lá. Ele vai tocar no meio lá atrás, ó. Isso. Eu tava fazendo a dupla ali. Entra, mas você faz a dupla e marco um passo, né? De novo, você marca no cara aqui na ponta. Marca pro meio. Não vem em cima dele, ó. Isso. Ele vai tocar pro meio, moço. Caraca, o cara tá vindo ferrenho agora pra cima de mim, tá? Isso. Isso. Ai. Olha, vai tocar aqui embaixo. Boa. Não, não forte. Acabou o jogo. Aí, se deixa pra tocar no último, já era. Não forte. Não precisa atacar no último. Não forte. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá vendo que eu falo pra vocês, vocês jogam muito errado e vocês acham... Mano, vocês podem estudar, mas se não olhar vocês jogando, não adianta aí. Agora tá, acabou o jogo. Mais um. Tá no meio. Mais um. Beleza, uma boa virada, mas eu joguei muito errado aí, né? Jogou muito, mas muito, 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 muito. Muito mesmo, velho. É por isso que eu te falo. Ganhar a partida não significa que você tá jogando bem. Sim, sim. Pegar 13, 14 vitórias, não... Você pode ser ruim e pegar 13, 14 vitórias, mano. Vamos lá, hein? Só vale a jogadinha do Lira, hein? Ó. Ó. Pá, pá. Lá no meio... Ai, lá no meio, jumento! Você não viu o cara dentro da área lá? Não vi, mano. Mano, você só anda com o cara... O cara quer ser boa dentro da área. Quem tá fora da área só toca pra quem tá dentro, mano. A jogada é essa. Você abre, abre... Entendi. Caraca, o TV saiu vazado, filho! Nossa, o cara tava muito... Eu acho que era o moço. Ele tava dentro da área, praticamente. Era só tocar do lado. Já tá livre. Ai, já tava livre. Ai, mais um. Mais um. Pra frente. Onde fez o gol? Ai. Ai, meu Deus. Você inventa demais, velho. O que que eu fiz, gente? Você inventa demais. Pede start aí. Pede replay. Olha só. Tanto você inventa. Agora, ó. Aí, agora mesmo. Tô aqui. Tanto você inventa. Tocou. Agora. Fez. Pronto. Só tira pro lado e chapa. Ó o que que você faz. Você leva pra esquerda e chuta pro meio do gol. Mano, o cara direito... O cara... Volta um pouquinho pra você ver. O cara direito, ó. Você já tá na cara do gol agora, ó. Você saiu reto agora, ó. Só pra o Ruzinho. Não, é só você tá de frente. Você tá de frente pro gol, moço. Olha agora. Você tá de frente pro gol. Vira pra direita e chapa no cano do goleiro simples. Você traz pro papel do cara que tá te marcando. Agora, você tá livre pra frente. Você traz pra perto do cara. Quase que o cara te rouba a bola. E chuta no meio do gol, moço. Você tá na... Você tá reto. Tá de frente pro gol. Tira pro lado e chuta colocado, mano. Simples. Aperta um aí, dois e... E fraco ele faz o gol, velho. Vamos ver o que aconteceu. Ah, acabou a bateria do meu controle. Acabou a bateria do meu controle. Peraí que eu vou pegar o outro. Pô, pior que minha esposa achou que o videogame tava lá no... Tava lá no quarto. Ela que apertou e tomou o controle. Tô tentando me derrubar. Não vou entrar. Já tá livre. Pum. Andou. Pênalti. Se fizer isso aí, você vai ver, mano. Quantidade de pênalti que eu vou ganhar, né? Por isso que eu faço muito gosto de lambreiro. Tocar disso. Porque você anda dentro da área. Vira, deixa o cara sair, deixa o cara... O cara... Mano, o cara é que vai fazer as coisas erradas. Você vai fazer só o certo. Nossa, mas aí o cara já se perdeu no personagem. Aí eu tentei imentar o professor, né? Aí de novo, mano. Vai indo e vai indo. Você vai ver, mano. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Poderia ter ido mais um. Mais um, cara. Aliás, a escadinha sempre vai funcionar, mano. Sempre. Para de correr. Isso aí foi muita... Eu roubei demais. Eu tô falando pra você, cara. Larga de olhar pra bola, Codipica. Olha o jogo, mano. Se você estivesse olhando o jogo, você tinha feito gol lá na frente, tinha tocado. E se você estivesse olhando o jogo, você não ia, mano. Você não ia tomar desse gol. Porque é óbvio que o cara vai tocar ali embaixo. O cara tá ali, vai tocar no meio lá. Vai tocar no meio de novo. Entendeu? Você tem que marcar. Mano, para de olhar pra porra da bola, velho. Vamos lá, vamos lá. Eu marco igual ele. Sou ruim demais marcando. Mas aí que tá. Aí mais um. Aí isso, vira e faz. Pô, é isso aí. Mas se você marcar igual ele, você não é ruim, não. Você é burro. Porque ele tá marcando a bola. Tô falando pra ele não olhar a bola. Mais na em cima, nem em cima. Hum, cara tá valido lá em cima. Vai dar sobra de novo lá. Vai. Toca. Anda. Pô. Igual agora, ó. Vai tocar lá em cima. Viu o que eu tô falando? Eu nem tô jogando com controlo, nem tô te falando. É porque eu tô olhando o jogo. Eu não tô olhando pra bola. Se eu tentar olhar mais o jogo, você vai começar a achar um espaço. Isso, agora vai. Ele vai te marcar esse toque pra trás. Isso. Isso. Pronto. Aí, ó. Coisa boa, coisa boa. Aí, vamos pra trás. Ah, mais um lá atrás da valida. Aí, ó. Pernal. Ei. Tá te falando, ó. Não tava pra fazer toda hora. Depois, quando você fizer o gosto, você aperta a arte. Pra te mostrar uma coisa que você... Que é difícil. É só com o tempo que você vai ter. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Ah, não vai dar. Vou mostrar, então, o lance, eu acho. Não vai dar. Você tá no play? Não. Grava os últimos três minutos pra ver. Grava os últimos três minutos. É jogada que você tem que aprender. Ela é importante. Agora, ó. Agora, ó. Você vai vir e vai achar o passo no meio, né? Aperta. Pausa. Pausa. Ó. O que que vai acontecer? Toda vez que você fizer a escadinha, você vai andar um pouquinho pra direita aqui sua. E você pode tocar lá. Por mais que o cara não esteja lá, ó. Aperta um pouco e pausa de novo. Não. Não é pra voltar, não. Ó lá. Tá vendo o cara lá fora da área? Ele vai vir, ó. O cara... Acho que era o Pirlo ali, né? Não. Não, não. Não? Não. O cara que tá lá no cantinho, né? Ele vai entrar. No cantola. Ele vai entrar bem no lugar do Cacau, onde o Cacau tava. No início da jogada. Então, se você espera um pouquinho e toca a bola pra trás, aperta e para de novo. Um pouquinho. Ó lá. Viu? Ó lá. Ó ele vindo. Ó lá. Pode crer. É a jogada aí, ó. Se você faz a escadinha bem, você sempre sabe que ele vai aparecer ali. Então, por exemplo, quando você domina o Cacau, você traz pra cá mesmo. O cara vem marcar você, achando que vai chutar. Você só gira pro outro lado e toca. Ele tava sempre lá. Ó lá onde ele já tá lá. Ó lá. Viu? Ele já tá lá, velho. Sim. Então, se você fez a escadinha, sempre vai ter um passe pra lá. Por mais que você não esteja vendo. Mas pode girar que você vai achar o passe. Pode girar que você vai achar o passe, mano. Pode acreditar. Aí você viu, né? Como é que funciona? Não é difícil, mano. Não é difícil. É costume. Depois que você aprende a jogar. Depois que você vai pegando o jeito. Você vai evoluindo. Você fala, caraca. O negócio é não esquecer, né? Nossa, eu vou treinar igual um... Então, o negócio é treinar, velho. O negócio é treinar. Eu tenho gravado também. É muito bom ver as jogadas. É. Tipo, você não tá jogando, mas você pausar e ver onde os bonecos estão. Essa jogada, por exemplo, que eu acabei de explicar agora... Eu vou testar daqui agora. Ela sempre vai funcionar. O problema é que se você não usa ela, se você não faz ela direto, você não vai saber nunca disso. Então, quanto mais você faz... Eu já falei isso aqui também. Quanto mais você repete a mesma jogada, você sempre começa a entender onde o cara vai estar, que jeito que ele vai estar, por onde ele vai aparecer. E aí, você vai melhorando. Vamos lá.